O Brasil de ontem foi dentro do esperado, dentro daquilo que a gente vem jogando, dentro do que é a nossa realidade no momento. O Brasil teve no ano passado os piores resultados da história da seleção e a gente tinha até a rodada de ontem o pior desempenho da história do Brasil em eliminatórias. Então assim, a gente vive um momento muito delicado e você soma uma geração regular a um ciclo muito atribulado, o resultado é isso mesmo. Eu acho que vai demorar para a gente voltar a ver uma seleção, porque como não vai brotar jogador do chão, não vai brotar Ronaldo, Romário, não vai brotar, a gente tem que esperar que coletivamente o Dorival consiga fazer esse time melhorar. Como acontece com algumas seleções sem muito talento individual que conseguem ser mais competitivas do que a gente. Fomos eliminados pela Croácia na última Copa e eu não acho que a Croácia individualmente seja melhor do que a gente. Ela foi coletivamente suficiente para levar aquele país as duas últimas semis de Copa. A gente não vai a uma semifinal desde 14. Agora, quem se habituou a ver a seleção brasileira com craques, com estilo de jogo único, com futebol agradável, vou dedicar o meu tempo a ver a seleção brasileira, houve um slogan criado pela patrocinadora, pela fornecedora de material esportivo, que foi uma baita sacada na época, que foi o Joga Bonito. O Brasil era o time do Joga Bonito. Eu estou propondo que a gente atualize o nosso slogan, porque a nossa realidade hoje é o do Joga Feio. E o próprio Dorival Júnior está falando sobre isso, que ele não espera haver um grande desempenho. E eu acho que ele tem razão em falar sobre isso. A gente não está hoje num patamar de jogar bonito, jogar bem, envolver adversários. É a nossa realidade. A gente adoraria que o Brasil estivesse no momento de sobrar nas eliminatórias, de enfrentar as grandes seleções do mundo e dar show. Não é a nossa realidade. Talvez, ele acredita que a gente vai estar na final da Copa. Tomara que ele tenha razão. Mas hoje, jogo da seleção é jogo de brigar por migalhos mesmo. É sofrer para ganhar do Chile, é sofrer para ganhar do Equador em casa. É o nosso patamar. A gente começou a rodada de ontem, antes do jogo do Brasil, quando a Bolívia derrota o seu adversário. Quando a Venezuela empata, a gente começava a rodada em sétimo. Em sétimo. Última rodada do turno. Sim. Então, assim, o momento é delicadíssimo mesmo. Delicadíssimo. E eu acho que, assim, a gente passou também do momento de achar que tudo é culpa da preparação, da bagunça que foi. Por que a AFA, que é uma confederação tão ruim quanto a nossa, hoje tem a seleção campeã do mundo e bicampeã da América? Eles têm um time melhor, uns jogadores que se engajaram mais, tem o Messi. E com o que temos, eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho. Mas, no momento, a nossa realidade é de jogar feio. Ainda que o Lino veja evolução ontem. Não, não é isso. Não, eu também vejo evolução. A AFA viveu. Perfeito. Então, a bagunça, às vezes, até isola. O Tite conseguiu fazer isso num dado momento e não teve resultado final. Mas a bagunça da seleção, institucionalmente falando, ela foi isolada. E a seleção brasileira, bem ou mal, com o Tite, conseguiu conduzir um trabalho. Parecia que seleção brasileira era uma coisa e CBF era outra. O Lino, permita. A gente foi campeão do mundo, duas vezes, com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Então, assim, eu não posso, por coerência, achar que todos os nossos problemas hoje estão ligados à desorganização da CBF. Senão, eu vou ter que dizer que com o Ricardo Teixeira estava tudo bem. Mas você não pode desconsiderar também. Claro que eu não posso. Acontece o seguinte, a CBF me parece a mesma de sempre. Só que antes, o Ricardo Teixeira tinha Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. É por isso que o exemplo da Copa de 2002 não pode ser usado nem para um lado, nem para o outro. Porque a Copa de 2002, que teve uma preparação acidentadíssima, começou com o Vanderlei e terminou com o Luiz Felipe Scolari, passando por o Candinho, dirigindo um jogo e o Leão. Mas você teve em campo jogadores que foram capazes, eram capazes de fazer a diferença, não só com a camisa da seleção brasileira. Nos clubes onde atuavam, só esses três R's, margeados por Cafu na direita e Roberto Carlos na esquerda, só eles já faziam a diferença. O que nós temos agora, fazendo um comparativo até com a seleção da Argentina, ontem, à saída de campo, o Luiz Henrique disse assim, a gente sabe o que está acontecendo, isso para mim é uma boa declaração. Porque, às vezes, me parece que os jogadores estão meio alheios ao que está acontecendo. A seleção não está bem. Você lembra que o Andrés Pereira, na véspera de Brasil e Uruguai, falou, para o mundo inteiro ouvir, que o mundo inteiro sonhava em ter uma seleção como a nossa. O jogador brasileiro, eu acho que ele tem dificuldade de aceitar essa nova realidade. Isso, mas... Que a nossa geração não sobressai hoje, na comparação com as grandes seleções. Por isso que eu achei interessante a declaração do Luiz Henrique, à saída de campo, quando ele disse isso. Olha, a gente sabe o que está acontecendo. Se você sabe o que está acontecendo, o seu nível de alienação a isso vai diminuir. E o Caio sabe muito melhor do que qualquer um de nós. Tem o trabalho do técnico, tem uma série de questões. Mas também tem que ter uma conjunção, que eu vejo muito na Argentina, dos jogadores e das responsáveis. Tem uma coisa aqui que somos nós também que vamos resolver. Isso é assumir responsabilidade. Isso. A gente tem que sentir isso aqui. Se a gente não sentir, não adianta o cara lá vir com mil ideias, que a gente traz o jogo para cá, faz uma inversão, de que a gente faz isso, faz aquilo. Vai entrar o fulano. Não, a gente dentro de campo. Por isso, novos fora, a vitória, a reação da equipe, logo após o gol com um minuto e trinta, e trinta e dois, se eu não me engano, ela me chamou a atenção. Porque a reação foi de uma paralisia. Não teve ninguém ali para dizer, opa, pô, começou, peraí. Não, põe um, olha para o lado, o Danilo faz assim com os braços, o Ederson fica olhando, aí bota a bola no meio de campo e vamos para o jogo. E durante 20 minutos a seleção não jogou. Vamos para os melhores momentos? E vai começar com esse cenário descrito pelo PC, porque logo no primeiro ataque, o Chile, numa sucessão de falas, que depois a gente vai elaborar e explicar melhor, abre o placar. E aí, Caio, e aí PC, e aí assim, a gente passa por uma pânica, Caio, que assim, cara, eu comecei a falar, caramba, os caras vão abrir 3x0 com 15 minutos. Eu estava mais otimista no jogo de ontem e aí quando você toma o gol com um minuto, você fala, pelo amor de Deus, toda a confiança que você faz na preparação para esse jogo já foi por água abaixo. Agora você vai ter que remontar o resultado fora de casa, numa seleção, num momento de turbulência. E acho que ali, aquele gol, tem sim a falha do sistema defensivo do Danilo, que não encosta na hora do cabeceio, do Abner e do lado esquerdo. Já a gente roda certinho esse gol para analisar, mas seguindo o jogo, aí o Brasil consegue empatar no finzinho e melhora no segundo tempo. Um pouco melhor, certo? Eu acho que a melhora do Brasil passa pela cabeça da área, tá? Eu acho que ontem o Paquetá errou muito passe e o André não repetiu as boas atuações da última data FIFA. E na hora que entra o Bruno Guimarães, ele coloca mais qualidade na saída de bola e o Gerson ainda muito distante do que é o Gerson do Flamengo. Acho que ainda precisa assumir mais esse protagonismo, entrar para fazer a diferença, melhoram a saída de bola. E depois vem o brilho individual do Luiz Henrique. Na única vez que ele pegou lá perto da área, em condições de ir para cima, ele resolveu a parada. E chama a atenção no gol, Caio, não sei se chamou a atenção de vocês. Quem estava do lado do Luiz Henrique pedindo o passe era o Bruno Guimarães. E tocou e foi. Exatamente. Mas também o espaço surge porque a bola vem desde o Ederson quebrando aquela... O Ederson, o Martinelli e aí a jogação... Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, não sei se... A questão que envolve o Paquetá. Desde a Copa América, o Paquetá não joga bem. Desde a Copa América. O Paquetá não é segundo volante. Não, eu não sei se... Três dias atrás a gente discutiu isso aqui. Mas onde ele jogou bem na seleção? Tentaram ele de 10, tentaram ele aberto. Onde ele tem jogado bem? Você achou... Beleza, está respondido. O Paquetá foi insuficiente quando jogou na ponta esquerda, atrás do centroavante, na meia-direita. E talvez ele seja insuficiente ou o momento dele seja de insuficiência. É que a nossa carência é tão grande que sem o Neymar a gente ficou cavando. Mas aí é o que eu estou falando. A sua última frase que é interessante. Talvez o momento dele, não é para desqualificar, não é para dizer que ele não é um jogador de seleção brasileira, mas há uma fase em que ele não está conseguindo render o que se espera e aí por que não abrir mão? Sim. Mas também, gente, nós estamos querendo reações de seleções prontas. Essa seleção não está pronta. Não dá para achar que essa seleção vai tomar gol a um minuto, vai botar a bola embaixo do braço igual o Didi e vai tomar conta do jogo. Não vai, vai se abalar. Esse momento é para isso. Mas essa seleção ainda assim conseguiu superar esse abalo, virar a partida e ganhar um jogo onde a partir de agora você consegue ver um horizonte. Você consegue colocar a seleção num posicionamento de tabela que dá mais tranquilidade. Você concorda? Empatar o jogo aos 44 do primeiro tempo foi fundamental. Mas não dava para esperar. Mas a gente achou esse empate, vai. Mas a gente não estava criando para fazer esse empate, né? Mas a gente queria o quê? Que essa seleção botasse bola embaixo do braço, tomasse conta do jogo e dissesse isso aqui é Brasil? Não é hora para isso. Perfeito. O nosso momento é esse. É o momento do jogo. O momento era esse. A gente fica cobrando coisas fora da realidade. A gente tem que botar o pé no chão. O momento ontem era para achar o que a seleção finalmente conseguiu achar. Mas você entende que dizer que o Paquetá... Mas o que ela finalmente conseguiu achar? Resultado. Resultado. Você entende que dizer que pode buscar uma outra alternativa ao Paquetá não faz parte desse momento? Faz. Faz. É isso que eu estou te dizendo. E me preocupa um pouco se de repente venceu o Chile, que não fez mais do que obrigação, e vai vencer o Peru, que é pior do que o Chile. E sairmos desses dois confrontos dizendo que a seleção está no caminho certo. É que o Paquetá era a alternativa. O Paquetá não estava jogando ali. Ele estava jogando com os dois volantes base. O Paquetá desde a Copa América. O André e o Bruno Guimarães. O André trouxe, inclusive, essa informação aqui no programa. A avaliação que se fez do Paquetá na Copa América é que entre o esperado e o realizado houve uma diferença muito grande. Eu fiquei surpreso dele voltar à seleção e, além de ele jogar uma Copa América muito ruim, ele seguiu jogando como titular e muito mal nas eliminatórias. O Lino destacou que a gente conseguiu ontem o resultado. Nessa linha eu estou com o PC. Eu acho que ganhar do Chile, ainda que fora de casa, é obrigação básica, é beabá de uma eliminatória. Porque se a Bolívia vai lá e ganha... Desse Chile aí, desse Chile. Desse Chile. Se a Bolívia vai lá e ganha do Chile de 2 a 1 com um jogador a menos, o Brasil tem que fazer isso. Isso é o mínimo. A gente fez o mínimo ontem. A gente não estava fazendo nem o mínimo. A gente estava perdendo ponto para a Venezuela. Perfeito. A gente estava... Peraí, Lino. Peraí, Lino. Se vocês imaginam um processo... A Venezuela é superior ao Chile. Ok. Mas se vocês imaginam um processo, um crescimento, ontem a seleção brasileira ganhou. Que virtudes a gente consegue achar ontem? O Abner não foi mal na partida de ontem. O Igor Jesus conseguiu se destacar. O Luiz Henrique parece ser uma bela opção para disputar posição naquele setor ali e entrando faz diferença. E voltamos a ter os mesmos problemas na lateral direita, no meio de campo. Vamos discutir, Lúiz. Gente, o Brasil deu quatro chutes a gol ontem. Quatro chutes a gol. Na meta, né? Eu quero rodar a qualidade das chances que a gente criou. Até para entender o tipo de adversário que a gente tinha. Dois entraram. Um foi no meio do gol do Rodrigo. E tem uma outra chance também criada pelo Brasil. Cara, pelo Igor Jesus. São quatro chances em 90 minutos contra um adversário que é muito fraco. E para mim um pênalti claríssimo que foi marcado em cima do Rodrigo. Vamos rodar já já. Concordo com você. Foi um pênalti claríssimo. Então assim, nós estamos contando isso como finalização. Tem que ter um pouco de boa vontade para contar como finalização. A gente está contando. Então são quatro finalizações em 90 minutos na meta do Chile. Eu acho bem pouco. Mas enfim, eu não esperava nada muito diferente disso. Não esperava, entendeu? É isso. A gente está vivendo um momento dramático mesmo do futebol brasileiro. É isso que eu penso muito parecido com o Lino, no que diz respeito à importância de conquistar um bom resultado ontem. E a partir do momento que você volta a vencer, você traz um pouco mais de tranquilidade para o ambiente, recupera um pouquinho mais de confiança. E a partir de uma segunda vitória contra o Peru, aí você pode esperar um rendimento melhor que ainda não obtivemos. Tiveram coisas boas? Tiveram. Por exemplo, ele mexeu na configuração do meio de campo. Ele vinha com um meio de campo de mais transpiração. Com o Bruno, com o André e com o Paquetá. Ontem ele já colocou o Rafinha. Acho que tornou o Brasil mais ofensivo, mais criativo, mesmo não tendo sido um grande jogo, o Brasil melhorou no setor de criação. O Abner, concordo com o Lino, acho que passou a ser uma... pelo menos se apresentou para o jogo. Se apresentou o tempo todo pelo lado esquerdo, conseguiu triangular. Não deveria ter saído, inclusive. Outra coisa que eu acho que foi legal, o Savinho pela direita. E ali, para mim, estão os jogadores mais talentosos do nosso time. Porque você tem o Savinho, crescendo sob o comando do Guardiola e dando uma boa resposta ontem. Você tem o Luiz Henrique entrando e resolvendo. E daqui a pouco você tem o Estevam, que para mim é o melhor de todos eles. Apesar da pouca idade, é o que vai chegar mais longe na carreira. Que não foi convocado agora... Então, o lado direito, a gente está bem encercado. O que a gente precisa melhorar, e aí, olhando um pouquinho com um tom mais crítico para o trabalho do Dorival, é a formatação do que ele entende como equipe ideal no que diz respeito ao conceito de jogo. Na minha opinião, está muito claro que ele quer jogar com três zagueiros. E esse terceiro zagueiro é o Danilo. Eu acho que o Danilo... O Danilo é um cara fantástico. O Danilo tem uma história muito bacana com a camisa da Seleção e com a camisa da Juventus. Mas eu acho que ele já está num outro momento da carreira, onde ele já não ataca o fundo do campo. Hoje ele é reserva da zaga da Juventus. E é o titular da lateral direita da Seleção. Ele joga como zagueiro na Juve. Agora está voltando a jogar, porque o Bremer machucou. Estava jogando com o Alulu e o Bremer. Agora, talvez, ele tenha a oportunidade. Mas quando você joga contra um Chile, e entendo a necessidade do Dorival de buscar um time base, de dar uma cara para essa seleção, de encontrar um jeito de jogar... Mas quando você joga com um Chile com um único atacante, que é o Vargas, é o Vargas lá na frente e todo mundo atrás da linha da bola, você não precisa ter três zagueiros. Ali você pode chegar... E o Vargas de 2024. Não é o Vargas de 2015. Não, o Vargas de 2024. Tem dois zagueiros muito rápidos. O Marquinhos tem boa velocidade e o Gabriel Magalhães também. Você não precisa jogar com três. Porque na hora que você três marca um, você não vai ter superioridade numérica lá na frente. Aí você vai ter mais dificuldade. Hoje o Danilo é indefensável. O gol do Chile ontem foi nas costas dele. Porque está indefensável. Vocês querem rodar o gol do Chile? Antes do jogo, você botaria outro lateral que não o Danilo, numa partida como a de ontem? Antes do jogo de ontem, não. Na primeira data FIFA, já. Ah, eu também. Eu estou com o jogo, cara. Quando você tem o William, que para mim é o melhor jogador, melhor lateral direito do campeonato brasileiro, voando, e você tem um jogo com dificuldade, mas que você ganha contra o Equador, no intervalo eu já voltaria com o William. Por quê? Porque você sobrecarrega o ponta-direita. O ponta-direita sempre, e nesse caso o Savinho, sempre tem dobra de marcação. E aí ele não tem para onde sair, porque ele vai trazer para o pé bom, vão dobrar. Se ele levar para o fundo, ele diminui o campo de ação. Se você traz para dentro e tem outra passagem do lateral, alguém já puxa a marcação e você fica no mano a mano. Você vai ter mais facilidade para jogar, para driblar o adversário. Eu acho que esse cara, seja quem for, seja o Savinho, seja o Luiz Henrique, ou seja o Estevam, ele vai ter dificuldade, porque ele não tem o apoio do lateral para o seu lado. Você sabe o que está acontecendo? O Tite é muito criticado, e nesse aspecto, às vezes, com razão, porque o Tite explicita esse negócio da hierarquia, do tempo, porque tem que respeitar, está chegando agora. Nós temos, então, o Dorival está fazendo a mesma coisa com o Danilo. É o papo do processo. Dorival está fazendo a mesma coisa com o Danilo. Concordo com o Caio. O William do Cruzeiro é o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro. E aí também tem que parar um pouco com essa mania que se joga no Brasil, não presta. Vamos ver. Vamos ver. Mas se ele sai renovando, ele cai igual o Falcão caiu, cara. Não é sair renovando. Não estou levando. Algumas posições... Em um momento, talvez, não fosse para isso. Não, olha, eu confesso que esse papo me põe para baixo, porque, assim, com todo respeito ao William, um bom lateral, mas, assim, o nível na posição está baixo. Está baixo? Está baixo. Está baixo. Está baixo, porque, veja bem, isso é resultado de quê? Isso é resultado... Por que a gente tem uma excessiva oferta de jogadores que atuam abertos pelo lado direito? Porque o futebol brasileiro, que ano passado exportou 1.500 pés de obra para o mundo, e nesse instante, hoje, dia 11 de outubro, existem 6 mil pés de obra com a nacionalidade brasileira jogando pelo mundo, o futebol brasileiro só se preocupou em formar jogador que atua aberto do meio de campo para frente. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi muito bem por que o Ian Couto não voltou para a seleção. Ele está jogando no Borussia. Também não entendi. Ele atingiu o número de jogos que o contrato previa e o Borussia teve que comprar o Ian Couto. Quando entrou em campo, não que eu ache que o Ian Couto está no nível do Jorginho, do Cafu, do Daniel Alves, do Maicon, de grandes laterais que a gente teve. Claro que não está. Mas daqueles que recentemente jogaram, confesso que foi o que me deu uma esperança, assim, ainda a gente tem um jogador um pouco mais interessante ali no setor que fugisse da mesmice. Ele estava na última data FIFA contra o Equador e Paraguai e eu não entendi, confesso que não entendi, porque ele está jogando pelo Dortmund, jogou na última rodada da Bundesliga pelo Dortmund, jogou 90 minutos, inclusive, e ele não foi convocado. Não que eu ache que ele vá transformar a seleção, não é isso, mas é que a gente está trabalhando em algumas posições na tentativa e erro, tentativa e erro. O Igor Jesus é prova disso. Seria o décimo primeiro centroavante convocado desde 22. E nas laterais, a gente está tentando tentativa e erro, tentativa e erro, com exceção do Danilo, que parece ter lugar cativo. Bota esse material que a gente preparou sobre os laterais convocados depois da Copa de 22. O Danilo teve 15 jogos. Será que ele tem bola para tudo isso, cara? Para ser figura cativa na seleção? O William foi convocado e não entrou em campo. Aliás, foi convocado no corte do Ian Couto, na última data FIFA. O Ian Couto teve quatro jogos. O Wanderson tem dois jogos, mas só seis minutos em campo. O Emerson Royal, que já jogou e jogou sempre mal pela seleção, tem três jogos. E o Arthur tem um jogo. Então, vejam que a gente está... É uma posição que a gente está sofrendo hoje, cara. A gente não tem um... Desde a aposentadoria do Cafu, a gente está... Cara, a gente não tem... Ah, vou falar. A gente não tem hoje um Hakimi, um Carvajal, um Alker, para citar-se em jogadores de um bom nível hoje de outras seleções. Nós não temos, cara. O problema é regularidade. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Tite uma vez e ele olhou para mim e perguntou o que você acha do Wanderson? Ele estava num momento de encantamento com o Wanderson, que estava surgindo, estava saindo do Grêmio, estava indo para a Europa e tal. E esses momentos de encantamento, a gente tem com vários jogadores. Vários, vários, vários. O problema é você dar com a continuidade. O Danilo não vai te entregar hoje. O Danilo não vai chegar até a Copa. 1.500 minutos de Danilo, cara. Ele não vai chegar até a Copa. Ele não dura até a Copa. E assim, eu não queria ser cruel, sabe? Se ele não dura até a Copa... Jogar tudo nas costas dele. Mas é que ele é o jogador que está absoluto, de lugar cativo. Olha só, ele jogou 1.252 minutos. O segundo que mais jogou, jogou 256, ou seja, ele é um jogador... É o Everson Royal, 270 e depois o Ian Couto. O Danilo é absoluto. Absoluto. E assim... Não dá para ele ser absoluto na seleção. Mas por que insistir com um jogador que não está dando as respostas? Que, em tese, o próprio Dorival gostaria que desse? Porque você precisa fazer renovação mantendo experiência também. Se você só colocar garotos... No que é que essa experiência está sendo útil? Pois é, aí nós podemos discutir a utilidade, mas que você precisa ter alguns jogadores experimentados dentro do grupo, dentro de campo também. Eu sou plenamente a favor de você ter... Principalmente se você tem processo. Você tem que saber combinar quem tem experiência com quem não tem experiência. Mas, independentemente dessa combinação, que é muito boa para qualquer ambiente de trabalho, o que o Danilo tem feito de produtivo para você justificar essa insistência... Nem no clube, nem na seleção. ...tê-lo como... A impressão que se passa, que passa, é que é o único jogador para posição no futebol brasileiro que, nesse instante, tem 6 mil jogadores espalhados pelo mundo. Não, está difícil de defender o Danilo, cara. E aí, ó, eu vou recuperar um comentário do Caio aqui, ó. Não, ninguém está falando que ele é ruim, ele não está... É como o Caio observou. Se você tem uma oferta de Savinho, Luiz Henrique, Estevam e, se quiser, o Rafinha pelo lado direito, você sabe que, para que isso funcione, você tem que ter um lateral que seja mais solidário no momento em que eles estejam com a bola. Até entendo mais solidário, mas mais um lateral ofensivo... Você imagina se a gente tem a Arana de um lado e o outro, o corredor do outro. Você tem um volante apenas e a gente está na alegria de um volante com dois zagueiros. Você tem que saber equilibrar o que você tem. Mas, nesse momento, essa exposição toda... A gente está alegre. A gente quer uma seleção brasileira que não está pronta para isso ainda, gente. Eu só acho que, assim, tem jogos... Eu acho que você está bonzinho de batismo. Tem jogos que você vai ter que ter esse equilíbrio que você falou. Quando você pegar a Argentina, quando você pegar o Colômbia, quando você pegar o Uruguai, que são hoje seleções que estão jogando no nosso nível ou mais do que a seleção brasileira... Estão jogando mais. Aí eu concordo com você. Aí você tem que proteger um lado para soltar o outro. Na hora que você pega o Paraguai, na hora que você pega o Chile, na hora que você pega o Peru, aí você não precisa. Aí você não precisa. E aí eu acho... Costa Rica. E aí a minha crítica ao Dorival especificamente ou um ponto de alerta que eu acho que ele pode melhorar. Por que ele não tira os caras de mais nome? O Vinícius Júnior no jogo contra o Paraguai, eu estava fazendo essa transmissão. Ele não criou absolutamente nada. Ele jogou os 90 minutos. Ontem, o Rodrigo, que é outro grande jogador, estava com dificuldade. Jogou os 90 minutos. Isso aí o Abner. O Danilo, alguns jogos, está com dificuldade e joga os 90 minutos. Chega uma hora que você tem que olhar para o campo e falar o que o campo está te mostrando. Não significa que ele vai deixar de ser um grande jogador, mas troca. O Felipe Brizola trouxe. Você tem o Martinelli voando no Arsenal. Você tem o Estevam, o Rafinha, você tem caras que estão... De novo, Hendrik tem um potencial enorme pela frente. Está sem ritmo, está jogando pouco no Real Madrid. Acerto do Dorival em botar o Igor Jesus, porque o Igor está voando no Botafogo. Agora a gente não pode olhar para planejamento de média a longo prazo. A gente tem que resolver os nossos problemas de classificação. Tem que jogar quem está bem no momento, quem está bem no seu clube. O Hendrik não está bem no Real Madrid. Joga o Igor Jesus. O Danilo não é titular da Juve, joga outro. Eu acho que é isso que está faltando no trabalho do Dorival.